E aí meus amigos, bora fazer dinheiro? Nesse vídeo vou mostrar para vocês novos aplicativos pagando no Pix, também tem pagamento no Paypal e repertório completo aí para quem gosta. O importante é que o aplicativo realmente nos pague, pois é exatamente isso que você vai ver nesse vídeo, inclusive aplicativo com prova de pagamento. Antes de falar sobre esses aplicativos, eu peço para que você curta o vídeo, se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito e ative o sino de notificações. Eu posto vídeo todos os dias indicando os melhores sites e aplicativos para você ganhar dinheiro. Agora, sem mais delongas, bora para o vídeo. Meus amigos, eu quero começar esse vídeo refrescando a memória de vocês com o aplicativo Pai de todos esses apps que estão surgindo agora, nos pagando na hora via PagBank, que é o Island King. Se você ainda não fez o download desse aplicativo, aproveite e faça agora, porque é um app que você realmente pode ganhar dinheiro no Pix. É bem rápido o pagamento dele. É um aplicativo que funciona super legal, divertido e você ainda consegue ganhar dinheiro fazendo isso. Para a galera que já conhece aqui o Island King, pode adiantar o vídeo se quiser e ver os outros apps que eu vou falar. Mas se você ainda não conhece o aplicativo, recomendo que você espera aqui um pouco, só para mostrar como é que ele funciona brevemente e como você pode ganhar dinheiro nele. Esse aplicativo, pessoal, ele pode nos pagar até 300 reais. O ruim é que, ao contrário desses outros aplicativos que eu estou mostrando, a gente só consegue fazer o saque desses valores apenas uma única vez. E esse valor aqui de 1 real, você saca no primeiro dia, já que baixa o aplicativo. Eu já saquei 1 real aqui desse app, 3, 10, 20 reais. Agora está faltando sacar 100 reais e também 300. Eu já estou quase sacando 100 reais aqui nesse aplicativo. Eu só preciso chegar à ilha de nível 50. Para a gente conseguir retirar o dinheiro do aplicativo, não é acumulando pontos, é passando de fase, terminando a construção de novas ilhas. Nessa roleta aqui, nós vamos ganhar pontos. Esses pontos vão servir para a gente construir as nossas ilhas. Deixa eu ver aqui a pontuação que eu vou ganhar. Pontuação pouquinha. Vou girar de novo. Beleza? Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês como é que a gente constrói. É só clicar aqui para a gente já ir construindo a nossa ilha. Quando o dinheiro acabar, a gente volta para girar de novo a roleta. Pronto, minhas moedas acabaram aqui do aplicativo. Agora eu tenho que voltar na parte inicial lá para começar a girar de novo e terminar a construção. Estou na ilha de número 44. Assim que eu chegar na ilha de número 50, eu posso solicitar o saque. Para vocês que estão com dificuldade de ganhar dinheiro aqui no Island King, o que nós temos que focar para ganhar aqui no aplicativo, para conseguir muitas moedas, é essa poção verde, que é o que vai nos conseguir energia para girar. E tem algumas formas de você conseguir essa energia de maneira gratuita. Como por exemplo, vai ter esses baús aqui para você assistir anúncios e você vai receber premiações. Tanto essa fórmula quanto o dinheiro também. E aqui nessa parte da construção vai ter essa roleta, a qual também você pode girar para assistir um anúncio e ganhar algumas fórmulas, mais energia. Outra opção também que você tem para ganhar mais energia é convidando amigos. Clicando aqui no ícone da menininha, vai ter o seu link de convite. É só você clicar aqui em convidar. E você pode compartilhar no WhatsApp, no Facebook, lá no nosso grupo do Telegram. Inclusive o link para você fazer parte do grupo do Telegram vai estar aqui na descrição do vídeo. Outro pré-requisito para você conseguir fazer o saque é você ter uma pontuação. Por exemplo, para você sacar esse R$1, você tem que ter aqui mil pontos pelo menos. Mas isso é algo de boa para conseguir. Você pode ganhar isso fazendo essas missões que você está vendo aqui. Assistindo o anúncio, enviando o convite. A pessoa nem precisa aceitar, você só precisa enviar o convite. Você já vai ganhar algumas estrelas por isso. Se você já ganhou dinheiro com esse aplicativo ou com outros aplicativos que eu estou indicando, essa semana principalmente, que estão pagando na hora, deixe aqui o comentário e também escreva qual é o melhor aplicativo para você, desde que você está conseguindo mais pontuar, que está conseguindo sacar mais rápido, beleza? Porque tem uma galera que está na dúvida se esses aplicativos realmente pagam. E pagam sim, pessoal. E na hora, viu? Solicitou, caiu na conta. É assim. Aqui no Paypal eu tenho várias provas de pagamento desses aplicativos que pagam R$0,05, R$0,05. É porque infelizmente aqui o PagBank não diz a referência, né? A pessoa que enviou o dinheiro, no caso, a origem. Mas eu estou conseguindo sacar direto desses aplicativos aqui que eu estou indicando para vocês, tá? Então deixa aqui nos comentários se você já conseguiu ganhar dinheiro com esses apps que eu estou indicando essa semana, beleza? Vou aproveitar também e indicar esse novo aplicativo aqui para vocês, que paga no Pix, paga no Paypal. Esse é o clássico jogo da velha. O desenvolvedor desse aplicativo colocou aqui de fundo algo imitando uma folha de caderno, acho que para remeter aquela nostalgia do nosso tempo de escola, né? Que a gente ficava brincando de jogo da velha, só que não funcionou não. Ficou muito feio o design desse aplicativo. Se você concorda comigo, deixa aí nos comentários. Feio ou bonito, eu só espero que ele nos pague, né? Então você pode optar por jogar contra um humano ou contra o computador. Vamos clicar aqui em computador, né? Se a gente optar por um humano, talvez espere um competidor real, sei lá, e aí pode ser complicado. E até pode ser que demore para a gente começar a partida. Contra o computador o negócio vai mais rápido. A gente vai ganhar 20 pontos por cada rodada. Bem simples, né? Jogo da velha clássica, você já conhece. Só você selecionar aqui onde você quer colocar, bola a sua estratégia. Espera aí, deixa eu ver aqui para eu não morrer. Vá, deu empate. Entre cada partida dessa, vocês já sabem que, obviamente, eles vão exibir um anúncio. Agora nós podemos começar de novo. Deixa eu clicar aqui novamente. Deixa eu ver se eu tenho mais sorte nessa aqui agora para ganhar da máquina. Pessoal, sou ruim de jogo da velha. Oi, caramba. Poxa, deu empate de novo. O bom desse aplicativo está sendo que não importa se a gente ganha ou perde. Nós vamos ganhar os 20 pontos de todo jeito. Então, mesmo dando empate aqui, eu estou saindo no lucro. Para você solicitar o pagamento, é só você voltar aqui nessa parte inicial e vai clicar em pagamento para você sacar o seu dinheiro. Tem essas opções aqui de pagamento via Pix. O valor mínimo de saque é 50 centavos. Pode demorar até 6 dias úteis para o pagamento. Pode demorar. Pode ser que caia antes na sua conta. Esse valor. Só estão colocando esses 6 dias aí como uma margem de erro. Então, o valor minimozinho simples de 50 centavos. Você vai adicionar aqui o endereço da sua chave Pix e pronto. Também você pode solicitar esses mesmos 50 centavos via PayPal também, se você preferir. Mas eu acho que é melhor não, porque PayPal pode cobrar uma taxa. E eu tenho quase certeza que vai cobrar. Principalmente desses aplicativos menores. A pontuação que você tem que acumular é 3.500 pontos. Sinceramente, não é uma pontuação tão alta assim. O aplicativo não fala nada se esses anúncios são ilimitados ou não. Mas eu acredito que seja. Então, por esse ponto de vista, eu acredito que essa pontuação está equilibrada. Quero aproveitar e indicar para vocês também esse aplicativo aqui, que eu achei muito interessante já na primeira vez que eu mostrei. Só tem opções de raspadinha. A gente vai precisar raspar aqui e ganhar uma pontuação, 10 pontos. O nome desse aplicativo é Diamond Scratch. Eu vou deixar o link também do primeiro comentário fixado. A gente só tem que selecionar aqui a moeda que a gente quer e vai raspar ela. Ganha essa pontuação. Outra forma de você ganhar pontos, além dessas raspadinhas, é indicando amigos para o aplicativo. Eu não sei exatamente quantos pontos a gente ganha por cada amigo indicado, mas eu acho que não é algo tão alto assim. Vocês podem estranhar que a opção de saque realmente não vai estar nessa parte inicial. Para você conseguir realizar o pagamento, você vai ter que clicar em qualquer uma dessas moedas e vai clicar na opção Wallet, que é carteira. Aqui ele vai ter essas três opções de pagamento, mas para a gente vai servir, obviamente, só o PayPal. Já está selecionado aqui. O único valor também que nós podemos sacar é 10 dólares. Para isso, a gente precisa acumular 20 mil coins. Eu não achei uma pontuação tão alta devido ao valor ser 10 dólares. Muito bom esse valor. E também porque a gente consegue ganhar uma pontuação boa raspando ali aquelas moedas. Claro que não é uma pontuação tipo 100, 200 pontos, mas também não é nada miserável, tipo 1, 2 pontos assim, que aí seria chato, né? E se o aplicativo se comprovar que ele realmente é limitado, essa pontuação até que faz sentido. Então quando a gente for solicitar o saque, é só colocar aqui, já selecionou a opção do PayPal, vai adicionar o endereço de e-mail da nossa conta, colocar a quantidade de moedas que nós temos para sacar e clicar em Withdrawal. Se esse aplicativo paga ou não, infelizmente eu ainda não sei dizer, vou usar ele mais um pouco. É uma recomendação aqui do canal. Fica a seu critério querer baixar ele ou não, tá? Se você quer que eu fale seu nome no próximo vídeo, é só deixar aqui embaixo nos comentários seu nome, sua cidade, seu estado, que eu vou estar mandando um abraço para você. E aí, curtiu o vídeo? Não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal se não for inscrito e ativar o sino de notificações. Eu te desejo muita saúde e prosperidade. Nos vemos em um dos próximos vídeos. E agora, bora fazer dinheiro!